E aí, pessoal, Léo Souza, volume 1, 2017, vamos com essa carretona bonita aí, Scania aí, Cavalinho Scania com a carreta do Léo Souza, que eu fiz aí, fizemos o ônibus, deu 500 visualizações, vamos fazer a carreta, e é assim, nós fazemos assim, som bacana, passando também o avião aí, que aqui é, e passa avião direto, pessoal, então é isso aí, vamos já saindo daqui, antes disso aí, eu quero falar aqui da minha amiga, Virginia Lully, Mundo Encantado 3, minha amiga, gente finíssima aqui, viu, ela é até madrinha do nosso canal, tá aqui, ó, é afilhada do Beto Carreiro, que tá aqui do lado do seu cavalo, saudoso Beto Carreiro, e também temos aqui, ó, 16 músicas desse Mundo Encantado 3, temos o canal dela, que é o Trapinhas Tube, tem muita coisa do Trapalhões, do Beto Carreiro, e a Virginia cantando, e também fazendo muitas entrevistas lá, muitos clipes, vamos lá, pessoal, que show de bola, ó, que show, a carreta top da Scania, vamos acoplar, nós estamos na cidade de Aparecida aqui, ó, vamos pegar a carreta que deixamos aqui, tô simulando, hein, pessoal, nós estamos malucos, tivemos o show, né, tivemos aquele show maravilhoso aí, estamos pegando aqui a carreta agora, vamos para a cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba também, pronto, pessoal, já acoplou a carreta, levantou as patas da carreta, vambora, vamos saindo aqui, show de bola, ô, seu guarda, estamos indo aí, valeu aí, depois, depois, depois vai lá, leva as crianças para assistir o show, hein, deixa eu ver aqui, aqui vamos à esquerda, aqui, ó, bacana, tirar umas fotos, bacana, que a gente vai colocar tudo no resumão, viu, pessoal, que bacana, que carreta show, vambora, aqui de Aparecida do Norte, a Basílica está ali, ó, pessoal, a Basílica está ali, ó, então vamos até dar uma passadinha lá, ó, viu, a Basílica está lá, lá atrás, lá, a Basílica aqui, nós estamos na cidade de Aparecida do Norte, viu, que show, hein, cidadezinha bacana de Aparecida aqui do Norte, aqui do Vale do Paraíba, que show, vamos dar uma passadinha lá, vamos, né, vamos dar uma passadinha assim que nós passamos aí, isso aí, solta mais uma aí, meu irmão, que legal, temos aqui também, além do Trapinha Stubb, que legal essa foto aqui, além do Trapinha Stubb, temos aí a turma do terceiro turno que está passando ali com aquela carreta, ó, são pessoal que são amigos da gente aqui, nossos parceiros aqui do canal, então eles sempre estão aí com a gente, é, a turma aí do grupo terceiro turno, é, a empresa virtual, se você quiser participar, está convidado, viu, tira a foto aqui, pessoal, que legal, ó, que foto show, vamos dar uma passadinha, né, tomar a benção e vamos embora, bom, Léo Souza, independente da religião de qualquer um, o senhor Aparecida é padroeiro do nosso Brasil, nosso sofrido Brasil, viu, dependente de, da religião de qualquer um, né, vamos dar uma passadinha aqui, quando nós já vamos para São José dos Campos, que é a cidade próxima aqui do Vale do Paraíba, isso aí, que bacana, hein, que legal, hein, tirar a foto aqui, pessoal, isso, fotos, uma foto, uma benção aqui do Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha, padroeira do Brasil, Virginia Lula é muito, é muito devota do Nossa Senhora Aparecida também, viu, tem até nas botas dela, tem um, aqui na frente da aba aqui, que o reizinho, o rei das botas fez pra ela, umas botas maravilhosas, que ela se apresenta no show, é, que tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida, bem aqui na frente, assim, essa aqui é a Virginia Lula, viu, pessoal, a Virginia Lula, se for no canal dela, você vai vendo, ela se apresentando, que tem a bota na frente, assim, tem a Nossa Senhora Aparecida, muito legal, ela é muito devota do Nossa Senhora Aparecida, pronto, pessoal, já tomamos a benção aqui da nossa Santa Mãezinha, aí, e vamos lá, vamos para São José dos Campos, que tem show, já tomamos a benção aqui do Nossa Senhora Aparecida, Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida, isso aí, aqui é a foto, show, foto da Nossa Senhora Aparecida, e aqui a gente pode olhar aqui, olhando daqui assim, a gente vê, dentro da cabine, né, pessoal, uma foto aqui, dentro da cabine, legal demais, né? Olha aqui assim, bacana, hein? Vambora, pessoal, isso aí, show de bola, vamos lá para São José dos Campos, com a nossa carreta, carreta do Léo Santos, opa, fechou, solta mais uma música aí, esse farol aqui, ele sempre está fechado aqui, carreta bonita da escânia, pessoal, quer dizer, a cavalinha aqui, né, o cavalinho, que a gente chama de cavalinho, né? Show de bola, vambora, pessoal, fechado mais esse farolzinho que sempre está, olha a máquina aí, depois, aí faz o busão, se deu 500 visualizações, tem carreta aqui, é sempre assim, viu, pessoal, sempre nesse estilo, vambora, vambora, opa, parou, parol, que bacana, e music, music, é a música, é isso aí, aí tá toda padronizada, vambora, Léo Souza, WCD, vou deixar aí também a nossa amiga de estúdio, hein, eu sei que precisa de uma foto, uma foto arte, é lá de estúdio, viu, ele que é o cara, faz as fotos bacanas aí, viu, bem baratinho pra você, pra você, pra você, é, você que é artista, precisa de uma apresentação, né, a sua apresentação é uma foto, pessoal, uma foto arte ali, sua, sua foto que você tem aí, tá meio a caidinha, né, ele pega a sua foto e transforma numa, uma bela foto arte, tipo essa daí, né, essa daí, foi, peguei no Google, né, lá no, no Google, lá do, é, do, é, do, no, no site oficial do Facebook, lá do, do Léo Souza, tá aí, o pessoal dos votos aí, ó, tira a foto, show de bola, vamos, tio, vamos que, vamos que agora é estrada, hein, estamos na rodovia Dutra, sentido São Paulo, pessoal, saímos de Aparecida do Norte, estamos indo até a cidade de São José dos Campos, está de próximo àquele, de Aparecida do Norte, do Vale do Paraíba, show de bola, solta mais uma aí, Léo Souza, canta muito, solta o chevetinho aí, Scania Top 700 cavalos de potência, tá passiva, não é, é, acho que ela não, está andando demais, andando a mais de, agora deu uma diminuída, vambora, vim, cheio de tonelada, sai, pessoal, nosso canal é assim, você faz os pedidos, nós interage com o pessoal aí, e atendemos os pedidos, só queremos que você se inscreva, né, dá uma força, os cantores estão começando agora, só tem seu tecladinho no fundo do quintal, né, pede aqui, se inscrevendo no canal, o canal fica mais famoso, e mais gente vê, ajuda mais essa turma aí, os cantores BR, né, os cantores brasileiros, né, pessoal, porque tem que ajudar, né, essa turma aí, pensa o quê, esses titãozinhos, esses caras aí, esses caras, esses caras, se não tivessem ajuda, naquela época, hoje em dia tem muita mais, internet, né, hoje em dia ajuda a internet, né, e dá força pra essa turma, antigamente não, eles iam cantar em barzinho, em cima de mesa de sinuca, né, de barzinho, de boteco aí, das quebrava, e os caras plantavam tomate, né, esses caras aí, moravam na roça, então é, hoje em dia é internet, então vocês se inscrevendo, vocês estão dando força pra essa turma aí, viu, essa turma que tá começando agora, né, é, tem uns cantores que eu faço aqui, que já são famosão, né, que é pedido dos fãs aí, né, mas aquele pessoal que tá aí, então você vai ajudar eles, viu, então, é isso aí, passamos por Taúba até, vamos lá pra cidade de São José dos Campos, onde é feito o avião da Embraer, daí São José dos Campos, aí, acho que onde mora um astronauta, né, morava aí, treinava aí, né, morava e treinava aí, na José, aí, o único astronauta brasileiro, né, pra ir lá pro espaço, isso aí, pessoal, aí, ó, estamos chegando, fotos, São Paulo, Curitiba, 10 dias que o cara tá na porta do bar, isso é uma sofrência, hein, foto aqui, ó, bacana, tá, lembrando que todas essas fotos, vai lá pro resumão, sempre com hashtag, pessoal, hashtag resumão do canal do Carlão, hashtag resumão de slide do canal do Carlão, isso aí, de bus, né, às vezes é de bus, às vezes é de carreta, né, então vai ser, é só você, ver o que você vai querer, mas se você ver o hashtag resumão, vai aparecer mais de 100, com mais de mais de 90, com cada um com mais de 100, 100 tipos de, vamos ver, colocar mais música aqui, acho que ele já começou, começou aqui, então, ó, mais de 100 fotos, né, de cada um, vamos entrar na próxima mais direita aí, ó, vamos lá entrando aí a direita aí, como é bonita essa carreta, como é bonita, é sofrência, Léo Souza, Então, aí as fotos, essas fotos que eu tô tirando aqui durante o trajeto, e várias outras de outros cantores que eu fiz aí, você vai ver lá no resumão, tudo em slides, show de slides, então não deixe de me prestigiar, isso aí, vamos lá, vamos, estamos chegando em São José dos Campos, saímos de Aparecida, cidade de Aparecida do Norte, de Aparecida de Goiânia, né, saí, Aparecida do Norte, aqui no Sudeste, Saí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu irmão, vamos andando aí, temos que parar naquele próximo, tem ali, a direita do hotel, temos um, ó, a direita do farol, temos um hotel, e vamos lá, vambora, 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 estamos chegando, agradecendo a todos aí, abraços a todos, ó tio, vai parar no, eu vou empurrar, hein, vai parar no, no, no farol, ver, que legal, opa, segura aí tio, segura aí Renu, passar aqui, perto aqui da Cometona, aqui, vamos, vamos emparar nesse hotel aí pessoal, quero agradecer a todos vocês aí, vamos terminar, quando terminar a música, que é aqui que não ficar, isso aí, show de bola, vamos, vamos, vamos registrar a entrada aqui da carreta, registrar em vídeo, bacana, fazer uma nobrinha aqui, tem um, um Playmobil aí, tem um taf, isso aí, vambora, um grilo aí do lado, estacionado, já tá no mato, tá parecendo um grilo mesmo, isso aí pessoal, vamos lá, mais um, Alô, fui!